Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada vou estar comentando claro sobre a próxima temporada que vai ser lançada na sexta-feira inclusive já quero mostrar para vocês o horário da atualização, já foi divulgado pela Epic Games e é o seguinte, a atualização versão 30.0, olha só que versão bonita né, que é a temporada 3 do capítulo 5 é confirmada para ser lançada na sexta-feira dia 24 de maio, o período de natividade começa às 3 horas da manhã no horário de Brasília e às 7 horas da manhã no horário de Lisboa em Portugal sempre lembrando que 3 horas da manhã é quando os servidores ficam offline né, que vai ter ali a atualização só que sempre demora algumas horas para ficar online, então se você quiser só chegar e jogar na próxima temporada eu acredito que por volta aí das 6, 7 horas da manhã você vai poder entrar já no horário certinho tá ligado agora se você quiser ver os vazamentos assim em primeira mão né, teaser, trailer ali anunciado de madrugada claro né, você pode aí acordar ou ficar acordado na titula, faça o que você quiser mas enfim rapaziada, outra coisa importante foi o teaser anunciado hoje pela Epic Games mais um teaser, esse aqui mostra o que pra gente? uma skin claramente né, do próximo passe e ali embaixo mais um possível local do mapa e é muito parecido com aquele primeiro teaser de imagem que eles também tinham anunciado tá ligado mostrando um personagem e logo abaixo um pedaço de um futuro local do mapa então esse é meio que o padrão que a Epic Games tá fazendo agora de teaser né, mostrando um personagem meio que a sombra dele e um pouquinho né, de um futuro local do mapa e já falando nesse local primeiramente, a gente pode ver escrito ali né, Nitrodrome e tudo mais né, uma espécie de palco ali muito louco e a galera viu que aquela montanha lá do fundo se assemelha muito ao ângulo do local Estância da Esgrima então o que muita gente já tá teorizando é que a Estância da Esgrima vai sumir do mapa né, vai ser substituído pelo Nitrodrome né, esse local que apareceu no teaser pra ser sincero, é uma mudança que eu acho interessante, porque a Estância da Esgrima, não sei vocês, eu não acho um local assim tão legal, tá ligado? eu acho que sim, ele poderia ser modificado ali e vai tá chegando agora esse futuro local né, que claro, não sabemos se vai ser melhor ou não mas aparentemente vai ser exatamente nessa área aí do mapa, beleza? e também já falando sobre o mapa, a gente pode ver já se aproximando cada vez mais a Tempestade de Areia se liga só, ela está gigante e está no estágio 4, beleza? pra quem não sabe, vão ter 6 estágios aí da Tempestade de Areia, como dá pra ver na tela no último estágio ela vai tá já coladinha no mapa né, provavelmente vai ser mais perto, claro, do lançamento e já da próxima temporada né e a gente pode ver nesse estágio 6 que a Tempestade é muito gigante mesmo então, eu acho que a galera né, que vocês comentaram ali que é mais provável que o mapa inteiro seja coberto de areia realmente, eu acho que faz sentido né, porque a Tempestade é muito mais gigante do que eu tava imaginando eu pensava que ela ia ser um pouquinho menor né, cobrir só metade do mapa mas aparentemente vai ser o mapa todo né, muita gente comentando também sobre quem sabe uma parceira com o Mad Max né, que também se passa nesse tema assim né, de deserto assim, areia, apocalíptico e tudo mais e também tem relação com veículos né, realmente faz sentido o Mad Max ser uma parceira na próxima temporada, mas até o momento nada confirmado né, só comentando aqui o que muita gente já tinha falado nos vídeos e essa skin aqui do teaser anunciada hoje não alegrou muita gente apesar da gente não conseguir ver todo o personagem ou a personagem enfim, tipo a galera já não gostou muito tá ligado inclusive já tem gente falando que o próximo passe pode ser muito ruim e tudo mais só que calma né rapaziada, assim como tem as decepções que quando tem um passe que parece ser muito legal pelos teasers aí chega no lançamento não é tão legal tem o inverso né, digamos que a decepção invertida que você acha que o passe não vai ser bom e na verdade ele acaba sendo bom né então vamos segurar aí a onda né, pra ver como é que vai ser na hora do lançamento e olha só rapaziada, uma coisa bem interessante é que o ônibus de batalha aparentemente vai mudar é isso mesmo, o design do ônibus, talvez o formato dele também os leakers já meio que vazaram isso tá ligado vai tá chegando um possível novo ônibus na próxima temporada não temos imagem dele e tudo mais mas enfim, tá aí mais uma coisa importante e claro, também tem outro local do mapa que é o navio Sharkbait que ele foi encontrado nessa última atualização né, nos arquivos do jogo e o Enzitz comentou que ele aparecerá na frente da tempestade de areia assim que estiver cada vez mais próxima da ilha e esse navio também foi visto no teaser do trailer cinemático ou seja, se vai vir junto com a tempestade de areia aí esse navio né, o Sharkbait e também ele aparecer no trailer obviamente vai ser um futuro local do mapa e só pra efeitos de comparação se liga só na diferença de tamanho do yacht pra esse navio ele é bem maior né então se ele é gigante claro que eu acho que ele vai ser o local do mapa se o yacht já era um local do mapa né, desse tamanho obviamente que esse navio também vai ser né acredito que vai ficar ali na costa da ilha beleza rapaziada então tá aí né, mais um local do mapa chegando na temporada 3 e sempre avisando né rapaziada o próximo passo está muito perto do lançamento compre apoiando algum criador se você quiser apoiar aqui o canal código vagabito é agradecer muito aí de coração de verdade mesmo tá então tá aí né, mais algumas informações vazamentos sobre a próxima temporada que eu reuni aqui pra vocês que ainda não tinha comentado claro nos próximos dias acredito que mais teasers vão ser anunciados vão ter mais vazamentos isso sempre acontece quando mais vai chegando perto mais coisas vão sendo vazadas pra gente e eu sempre vou estar atualizando vocês por aqui né comenta o que você achou desses vazamentos das últimas horas se você acha que vai ser legal passe ou não a galera não tá botando muita expectativa nisso mas no resto né questão de mapa pelo que eu vi a galera tá bem empolgada pode comentar aí o que você tá achando do assunto então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui